Olá a todos Olá A evolução do ser humano, que evoluiu desde os macacos até agora tem sido feita, basicamente, pelos sonhos do ser humano Porque o homem sonhou em fazer fogo e em criar o fogo e conseguiu Este foi um sonho? Eu acho que sim Foi uma sorte também, mas foi um sonho Então também sonhou em fazer uma roda e fez Isto tem tudo a ver com as coisas que a maior parte das pessoas ou do ser humano acha impossível e há sempre algum maluquinho que acha que não é impossível, é difícil e acaba por concretizar Não há impossíveis, há respostas difíceis, como eu costumo dizer Então hoje vamos falar de altos voos Altos voos Ou um sonho Um sonho do homem Desde sempre que foi Alcançar os céus Poder voar E até voarmos mais do que alguma vez pensávamos conseguiríamos Mas lá está, o sonho leva a isso e não há impossíveis, há respostas difíceis E há sempre alguém que encontre a resposta certa Ok, então Hoje vamos voar E vamos começar esta história num tempo em que ainda não se podia voar Ou não se sabia como A mitologia greca já contava com a história de Ícaro Um jovem preso no labirinto do minotauro cuja única saída era vencer a gravidade e agarrar-se ao ar Ou poder voar O próprio Leonardo da Vinci sempre sonhou voar Os seus estudos e observações de pássaros deram origem ao ornitóptero Era um esboço de helicóptero e da sua máquina voadora, precursora do futuro avião Os irmãos Mont-Bourfier, fabricantes de papel, procuraram novos usos para o seu produto No dia 22 de novembro de 1783, 400 mil pessoas assistiram ao primeiro voo tripulado da história Num balão de seda forrado de papel Em 1906, Santos Dumont realizou o sonho do homem ao realizar um voo em Paris O homem tirava, finalmente, os pés do chão Após a Segunda Guerra Mundial, a corrida espacial traduziu o clima de disputa entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético A bordo da cápsula soviética Sputnik 2, lançada em 1957, a cadela laica foi o primeiro animal a orbitar a terra Foi também o primeiro a morrer no espaço A pobre coitada tinha oxigênio para mais de uma semana, mas aguentou apenas um dia devido ao calor A resposta dos Estados Unidos da América ao Sputnik 2 foi o Explorer, o primeiro satélite norte-americano Lançado em 1958, estava equipado com aparelhos para medir a temperatura, detectar micrometeoros e contar os raios cósmicos Em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a contemplar a terra azul vista do espaço A sua nave atingiu os 327 quilómetros de altitude e viajou em redor da terra durante 108 minutos Em 1969, mais de mil milhões de pessoas terão visto pela televisão a chegada do homem à lua pela primeira vez As pegadas deixadas por Neil Armstrong e Buzz Aldrin devem de lá ficar durante muitos milhares de anos pois na lua não existem agentes erosivos Da última vez que o homem foi à lua foi em 1972 A primeira grande tragédia espacial deu-se em 1971 Isto se não contarmos com a morte da Laika, como é óbvio Os soviéticos lançaram a primeira estação espacial, a Salyut 1 Os três primeiros tripulantes morreram quando regressavam à terra ao reentrarem na atmosfera Em 1981, a NASA lançou o primeiro vai e vem espacial, o Columbia Capaz de levar uma tripulação de até 7 pessoas e fazer repetidas viagens Também lançada em 1986 e ao longo de 15 anos em órbita A estação espacial soviética Mir fez 20 mil experiências e foi palco do recorde de permanência humana no espaço 438 dias No entanto, estes altos voos e esta corrida espacial desacelerou com a queda do muro de Berlim a 9 de novembro de 1989 e com o fim da Guerra Fria Em 1998, entrou em órbita o primeiro módulo da estação espacial internacional conhecida como ISS Um projeto que envolve 16 países Em 2004, o SpaceShipOne ultrapassou os 100 km de altitude e tornou-se a primeira nave privada a alcançar o espaço A 8 de junho de 2011, todos os módulos que compõem ISS foram colocados em órbita Esta estação, que no início tinha cerca de 183 toneladas, pesa agora completa 303 toneladas A estação encontra-se em órbita baixa entre cerca de 340 e 353 km o que possibilita ser vista da Terra a olho nu e viaja a uma velocidade média de 27.700 km por hora completando cerca de 15 órbitas por dia Neste momento, a NASA está a planear expedições tripuladas a Marte Com a tecnologia atual, a missão levaria mais de dois anos Por isso, os investigadores continuam a tentar encontrar alternativas e novas formas de nos levar a essa nova viagem para que o homem possa realizar mais um sonho Isso quer dizer que a próxima é Marte? A próxima missão impossível que não é impossível será a Marte e depois outras galáxias e outros sistemas estelares e por aí fora Grandes voos E achas que isso vai ser tudo nos tempos da tua vida? Não, de todo Não, não, não A próxima encarnação Sim Ou daqui a mais duas ou três Para os outros Daqui a mais duas ou três Os outros que se chateiem Eu nem sei se Marte vai ser do nosso tempo já Só uma coisa que se enquadra porque tem a ver com astronomia e que eu achei engraçado foi que vi um vídeo no Youtube em que punham uma questão porque é que a nossa lua se chama lua e as outras luas, os outros planetas, não se chamam lua? Porque também chamam-se lua todas Não, não são lua, são as lua de Neptune, são as lunas de Urano Não, não são Eu tenho uma explicação lógica Ok, vamos ouvir A explicação lógica é Todos são satélites naturais São satélites naturais dos planetas O nosso satélite natural é a lua Tem um nome, é a lua A nossa estrela é o sol Não há outros sóios Há um sol e há várias estrelas Cada estrela tem um nome A nossa chama-se sol O nosso satélite natural chama-se lua Por isso só há uma lua e há um sol E depois há vários satélites naturais e várias estrelas Mas eu posso continuar a chamar a lua aos outros planetas? Pode Eles não te importam? Há várias marias na Terra Pronto Para mim são luas E depois cada uma tem o seu nome A nossa lua é sempre especial Mas a explicação lógica é esta Sabe-se? Ok Ficaram para saber mais uma coisa Mais uma coisa Eu também não me lembro se sabia ou não Se gostaram do vídeo Like no vídeo Subscrevam o nosso canal É muito importante para nós E a vocês não vos custa nada É grátis É grátis Façam os vossos comentários E mais uma vez Nós por aqui Nós gostámos de estar aqui E vocês aí Espero que tenham gostado também Isto não me saiu muito bem, mas não faz mal às que perceberam Nós por aqui e vocês por aí Espero que tenham estado todos bem E... Até à próxima! Até à próxima!